Nunuzado, o que mudou do Nunu? Bom, o consumir, o multiplicador de poder de habilidade da cura dele aumentou em 10%. A jada de bola de neve, o que ele fica cuspindo lá, aumentou 1% por bola e o máximo de 68 pra 85. Tá tudo com o multiplicador de poder de habilidade. Já usaram absoluto o multiplicador de poder do escudo de 150 pra 180. Ou seja, todas as habilidades dele aumentaram um pouquinho aí o escalonamento de AP. Pensando nisso, bora fazer uma itemização um pouco mais voltada de AP barra tanque, porque eu sou horrível de Nunu. É muito difícil jogar com esse negócio aqui, mano, pra quem não sabe jogar. Eu, pelo menos, acho muito difícil, porque tu se expõe muito com ele e se tu erra a bolota lá, é complicado. Então, tipo, quando tu geralmente faz uma itemização tanque, tu é muito menos punitivo, certo? Então a gente vai começar de eras, tipo, eu vou fazer eras, capa de fogo. E se o jogo estiver fácil, que não é o que eu espero, a gente lança um rabadão de terceiro, mano. Me levanta mais alto, Willem, pra eu dar um soco no narigão dele. Então, vambora. Já que tem esses altos multiplicadores de poder de habilidade aí, pode fazer sentido a gente começar com eras. Caraca, eu vou ser o Yeti. Já lançar aquele Bzinho padrão, aquela trinquete que a gente já tá ligado. Presente. Vambora, vamos começar no Red. Sempre ficar olhando as lanes aqui enquanto a gente farma. Pô, posso virar main no Nunu, né, mano? Pô, calma, o meu consumir eu lanço 400 de dano, é isso? Porque 350 de dano real é mais um pouco? Pera aí. Calma. Calma. Tava 930. Ah, tô... Pô, tô com preguiça de fazer conta, mano. Mas eu vi um dano adicional ali, mano, mágico. Ó, se era 350... Bal, 500, é. Dá um dano adicional ali, hein. Só 350, não. Ai, eu soltei a bolinha, mano. É 106 de dano mágico e 350 de true damage. E se eu não pá o W e o pá o Q e fazer dois campos? Vamos lá. Toma. Já tomou uma mordida. Já tomou uma mordida na bunda. É, não entendeu nada, né, doidão? Ô. Tamo chegando, tamo chegando. Eu e minha bola. Toma. Vambora. Eu vou pra aquele ali de baixo, tá? Devo estar dando uns 500 de dano. Ih, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Vamos de torelha, hein. Toma. Eu botei ele. Alguém me ajuda? Vou pegar esse cara agora, mano. Ele vai estar bem aqui, ó. Covarde. Ok. Tá, trocamos bem esse. Esse início, trocamos bem, mano. Botamos pra respeitar, véi. Eu consigo usar esse W pro Red? Consigo, pô. Sou eu? Vai pra esquerdinha. Vai angulando pra direita. Ah, muito fácil esse boneco. O que que eles gastaram ali, mano? O Malfit gastou flash, né? Vou chegar ali embaixo, vou chegar ali embaixo, vou chegar ali embaixo. Se o Malfit tá sem flash, eu tenho uma bola. Não tá crendo o dano do Nunu, né? Absorve um pouco aí, pô. Tá de sacanagem? Agora a gente vai fazer capa de fogo, mano. Será que eu consigo no Blue? Consigo, né? Sou eu? Ó, ó. Hum, esse agulho aqui vai ser difícil, família. Virouzinho pra direita. Nossa, eu sou bom, hein? Tá. Que isso, vida? Nossa, eu vou pegar. Nossa, eu vou pegar, mano. Ih, fudeu a trupe, mano. Peguei alguém aqui. Deixei ele um pouquinho low. Eu me curo. Caraca, cara. O, tem pra pegar o escudo só. Ai, ai. Noi. Não, não. Meu amigo. Cara, eu pensei que eu não ia morrer aqui não, mano. Uou, o Darius. Eu acho que ele ficou lindo. Eu não sei o que aconteceu com ele, mano. Eu não vou precisar vir pra cá. Meu time. Meu time. Time, bate no dragão. Cara, que medo. Meu Deus. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não, não, não. Vai, Aralto. Vai, Aralto. Vai, Aralto. Fala com o objetivo. Tá. Cris, tem muita gente aqui, mano. A gente tem que ganhar o tempo. Isso aqui é só pra resetar. Reseta, reseta, reseta. Boa. Reseta o Aralto. Até porque eu pego aqui nível 8, mano. Vem família. Cadê a minha família? No time? Família? OU. Tá. Cadê ela? Ai, ela foi pra cima. Não, não vou pra ali, não. Não vou pra ali, não. A gente conseguiu levar o mid já. E o ângulo? Aqui não dá. Que é impossível, mano. Nada é impossível. Mano, agora é descobrindo todos os pixels aqui que o Nunu pode se aventurar, mano. Eu nem sei quanto de dano eu tô lançando a mordida, velho. Eu não tô conseguindo ver. Bola de neve não tem freio. Tá, tamo com capa de fogo, mano. Impossível morrer agora, tá? Pô, se eu morrer aqui, eu sou uma berinjela, mano. A gente tá com todos os objetivos, mano. É muito fácil, né? Garantir com o Nunu. Inclusive, eu acho que eu não vou perder nenhum aqui. Tamo usando mil e pouco, mano. Na jungle, né? Tô chegando. Boa, 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 boa. Gostei da agressividade, gostei da agressividade. Tá, tô contigo. Meu Deus. Ai, complicou. Tá, ele flechou. Nossa. Matamos. Boa, Yumi. Tá, tamo recuperando vida. É isso aí, mano. É isso aí. Tô fazendo nosso papel aqui, velho. Esse cara... E por que esse cara tem ult ainda, né? Tô fazendo botinha de MR ali. Cara, com a Yumi fica muito forte, pô. Fazer vida, mano. Bora no drible. Tá, olha o ângulo. Pulou. Uau. Tô chegando, doidão. Tô chegando, doidão. Vai ficar aqui mesmo? Vai ficar aqui mesmo? Vou mudar a orelha. Caraca, que veloz. Meu Deus, Akali. Tá em apuros. Tô chegando. Salvar o time. Ai. Ai. Mas pula, pula. Fica frio aí. Leva o top, leva o top, leva o top. Ô, deu ruim lá embaixo, velho. O cara tá bem aqui, ó. Ó. Cadê ele? Tá ali. Tá morto. Ele decidiu morrer. Ô. Tirou, doidão. Da minha bolota ali, velho. Cara, o bom é que eu tenho sustento infinito, né? Posso ficar comendo os minions ali super suave. Bora curar, bora curar, bora curar. Mano, eu tô muito participativo, velho. Que? Mano, deu mil e pouco de dano. Mil, mil e quarenta. Eu vou contar com isso, tá? Mil e quarenta mais oitocentos? Mil e oitocentos. Calma! Tá dando muito dano. Meu Deus, eu... Dei ali embaixo. Ai, meu Deus. A gente vai entregar infernal. Eu chego? Pela estrada fora, eu vou... Na bolota, filho. Ele derrotar, não foi o que... Calma. Eu não saio vivo, não. Já leva aí, Dudão. Ô, Yumi, você joga muito, filho. Ficando comigo, não tem como, pô. Não tem erro. Tem mais coisa na jungle aqui? Não tem. Todo mundo passei aqui, chefe. Tem jogo aqui? Tem. É minha. Estão vivos? Vou deixar um periquitinho ali, mano. Cada um com a sua jungle, né? Ah, Yumi, você morreu. Não, não. Tem que ficar comigo. Pô, sem ser possessivo, né? Mas tava dando bom, mano. O time que tá dando bom não se mexe, véi. Dá. Cara, tô com muito gold, véi. Dá pra encaixar o Rabadon aqui nessa build ou eu vou tá trolando? Pô, eu vou encaixar, hein, mano. O multiplicador de AP ali, pá. Pô, eu vou lançar, troca. Eu vou lançar. Se eu perder o jogo por conta disso, eu vou ficar maluco. Mil e duzentos. Ó. Caraca, que mordida. É o solo isso aqui? Yumi? O solo dois? Ih, tá dando me... Tá dando Beyblade ali, mano. Matamos. Eu não consegui comer alguém, mano. Me caitaram, mano. Ô, 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 ô. Ai, velho. Será que eu morri porque eu não tava... Pô, ficamos pensativos agora, hein? Porque, tipo assim, meu próximo item seria... MR, mano. Olha quanto de dano mágico eu recebi, véi. Pô, véi. Caraca, aí é complicado, mano. Mas tá suave, tá suave, tá suave. Quando a gente fechar Rabadon, mano, a gente vai pra uma... Uma MRzinha ali, coisa linda. De Rabadon, mano. Teoricamente, nosso Power Spike Supremo... Tô chegando, tô chegando, eu chego. Eu sou velocista, pô. Isso aqui vai dar muito bom. Nossa, mano. Vamos acabar com o jogo nessa play, véi. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Cheguei. Deixa eu participar também. Ah, velho. Eu sabia que a gente ia acabar com o jogo, mas não sem mim, mano. Pô, GG mid, GG mid. Vem, vem. Olha aí, mano. A gente fechou Rabadon, acabou o jogo. Olha, táticas, táticas. Tancou. Ultou pra pegar o escudo. Tirou a perna do corco no processo. Tocou mais um pouco. Tocou mais um pouco. Saiu. Limite do campeão, mano. Mano, vocês viram o escudo que eu recebi por conta do multiplicador de AP ali no final, mano? Bom, bom, bom. Cara, outro jogo que tem o Mayumi. Mas eu, que sou horrível de Nunu, consegui fazer uma brincadeirinha. E ainda pegar MVP, mano. Então, isso daqui já é um bom caminho. E o campeão realmente pode aparecer um pouquinho mais. Já tinha os bons Nunu chatos, né? Que jogavam aí pela solo kill. E alguns não tão bons. Tipo, o Nunu vai caindo. Mas, de certa forma, eu acho que ele pode começar a aparecer mais, sim, mano. Por conta desses multiplicadores de AP. Principalmente se lançar um eraizinho ali. Ou alguma coisa que dá uma apimentada no AP dele por conta do multiplicador. Fechou? Então é isso. Um beijo no coração. Muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui!